O Lázaro Barbosa, o criminoso, foi visto na tarde de hoje. Ele teria sido visto em uma chácara por uma mulher, por uma moradora do local. Teria visto um homem vestido de preto e a certa distância, ele estava a certa distância da casa dela, a alguns metros, e ela teria visto esse homem. De imediato, ela teria chamado a polícia. Viaturas foram deslocadas para o local. A polícia chegou logo após, só que, novamente, ele teria conseguido fugir para uma região de Matagal, uma região de mata um pouco mais fechada. Nisso, foram acionadas mais forças policiais. Só eu contei cerca de 20 viaturas ali entre 5 e 6 da tarde, quando eu estava indo para essa região, aqui pela estrada, quando eu estava indo para esse local e as forças policiais chegando. Mais tarde, um pouco, recebemos a informação de que o pessoal do grupo de rádio-patrulha aérea da Polícia Militar, o Graer, também estaria chegando. Momentos depois, 3 helicópteros sobrevoando essa área. 3 helicópteros sobrevoando essa área, fechando um perímetro, como se fosse ali um triângulo, né? Um fechamento de local, tentando ali a visualização desse homem. Silvia, a gente trafega agora por uma estrada aqui vicinal, uma estrada de chão, onde as viaturas estão se deslocando nessa região, saindo do Itamar 3 para o assentamento rural aqui, onde, numa chácara, provavelmente poucas horas atrás, ainda no período da tarde, o Lázaro Barbosa, um homem muito parecido com ele, teria sido visto por uma moradora dessa chácara. Ela teria visto, quando ela estava ali no quintal dela, nos afazeres, um homem com a roupa preta, magro, mais ou menos a mesma estatura que ele. Ela teria visto esse homem e aí, logo após, ela teria chamado a polícia, entrado para dentro da casa dela, trancado ali, e ali ele teria percebido, esse homem teria percebido que estava sendo observado e teria corrido novamente para a região de mata. Nisso, ela já tinha acionado a polícia, que chegou aqui rapidamente. Os policiais fecharam o cerco nesse perímetro. E daí em diante, nós começamos a acompanhar tudo. Nós fomos atrás de algumas viaturas, só eu contei cerca de 20 viaturas em menos de uma hora, chegando ao local. Quando eu teria acesso a essa região de chácaras, ali a polícia pediu que a gente não fosse adiante, porque era perigoso, porque ali iniciaria-se uma caçada. E qualquer confusão poderia levar a algum efeito trágico. Então, nós ficamos, subimos para a área mais alta ali da região, onde a gente poderia visualizar todo o quadro ali daquela região de chácaras. Visualizamos a região onde Lázaro teria sido visto, inclusive um dos policiais que atendeu primeiramente a ocorrência, passou por nós, eu conversei com ele e ele me confirmou a informação. E aí, diante disso, eles pediram apoio, inclusive, do grupamento aéreo, do grupamento de radiopatrulha aérea da polícia militar, o GRAER, que também teria vindo para a região.